Quando eu olho o meu olho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegeu Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho o olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar sem seu desejo Assim como o meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora num cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se o meu pai foi o espelho em minha vida Quero ser pro meu filho o espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o caminho do maior espelho se quebrar Você me acusa de estar sempre errado Mas estou desconfiado Que não é só eu Só me procurar Quando quer desabafar Tá pensando que eu sou todo Tá pensando o que é que há Tá pensando que eu sou beco Com saída pra encontrar Tá pensando que eu não ligo Por que não me vê chorar Você lembra aquele dia Que eu pedi pra ficar só Quase me acabei em prantos Quase morro e volto ao pó Você precisa Tomar mais cuidado Não dividir meu telhado Pensando em partir Eu não te quero Como coisa passageira Já tem que ser Por a vida inteira É promessa que eu já fiz Tá pensando que dá vida Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz Que eu pedi pra ficar só Que eu pedi pra ficar só Eu não te quero Eu não te quero Como coisa passageira Eu não te quero Tem que ser Pra vida inteira É promessa que eu já fiz Tá pensando que dá vida Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz Eu sou o que sou Sem patas e sem lê Sou filho cruel Soldado do rei Nasci caçador Bandido e ladrão Sou o causador Da poluição Sou o fogo pegando na mata Sou o lixo jogado no mar Coeira cobringando no ar Coeira cobrindo no ar Coeira cobrindo no ar Sem pátria e sem lei Sou filho cruel, soldado do rei Nasci caçador, bandido e ladrão Sou causador da poluição Sou fogo pegando na mata Sou lixo jogado no mar Poeira cobrindo o luar Sou mãos que apenas consomem Eu sei que só sei destruir Mas sinto que vou prosseguir Oh mãe natureza, perdão Sou bicho homem Eu sei que só sei destruir Mas sinto que vou prosseguir Oh mãe natureza, perdão Sou bicho homem E agora Drummond Que será de José Que ficou sem custão Que perdeu sua fé Que não tem mais prazer Que deixou de brigar Que rendeu-se ao poder Que não quer protestar Sua raiva burchou Não tem gana mais não Então a esperança acabou E agora Drummond E agora Drummond E agora Drummond Está sem trabalho Está sem dinheiro Está sem amigo E sem paradeiro Só vem desespero, miséria e abandono Dos mesmos senhores Na terra sem dono Não veio a mudança Sonhar foi em vão José já se cansa E agora Drummond E agora Drummond E agora Drummond Se você voltasse Se você escrevesse Se você contasse Que sofrer é esse Se você existisse E se denunciasse Se José pudesse ver a sua face Mas você foi embora Que tristeza então Pra José que chora E agora Drummond E agora Drummond E agora Drummond Se você não pudesse me encerrar E agora Drummond Sozinho Ele roda Na Roda do Mundo Atrás da Utopia Jogada no fundo Não veio Alegria, Justiça não veio E o destino do Povo-Vouro Parado no meio José chama o povo, ninguém lhe responde Mas ele dá marcha Drummond para onde? Drummond para onde? E agora Drummond? Drummond para onde? Drummond para onde? E agora Drummond? Drummond para onde? Drummond para onde? E agora Drummond? Vim para o mundo 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 Logo tá voltando ar Não venha derrubar Eu pede a saio Olha que é melhor cantar Pro mundo respirar Com o pulmão daqui Logo tá faltando ar Não venha derrubar Bote de açaí Olha que é melhor plantar Com o pulmão daqui Água do meu rimar Serve pra lavar O lixo daí Erva de curar Ouro pra cunhar Um brasão tupi Gente boa de lidar Canoa de pesca Rede pra dormir O irapuru, o sabiá O pirarucu, o tambaqui O cu cu açuta, cacá Pata o tucupi Sem matar pro índio caçar Sem água do rio a correr Logo tá faltando ar Pra sobreviver O irapuru, o sabiá O pirarucu, o tambaqui O cu açuta, cacá Pata o tucupi Sem matar pro índio caçar Sem água do rio a correr Logo tá faltando ar Pra sobreviver Logo tá faltando ar Não venha derrubar Meu pé de açaí Olha que é melhor plantar Pro mundo respirar Com o pulmão daqui Água do meu rio-mar Serve pra lavar O lixo daí Erva de curar Ouro pra cunhar Um brasão tupi Gente boa de lidar Lanoa de pescar Rede pra dormir O irapuru, o sabiá O pirarucu, o tambaqui O cu açuta, cacá Pata o tucupi Sem matar pro índio caçar Sem água do rio a correr Logo tá faltando ar Pra sobreviver O irapuru, o sabiá O pirarucu, o tambaqui O cu açuta, cacá Pata o tucupi Sem matar pro índio caçar Sem água do rio a correr Logo tá faltando ar Pra sobreviver Logo tá faltando ar Não venha derrubar Meu pé de açaí Olha que é melhor plantar Pro mundo respirar Com o pulmão daqui Logo tá faltando ar Não venha derrubar Meu pé de açaí Olha que é melhor plantar Pro mundo respirar Com o pulmão daqui Logo tá faltando ar Não venha derrubar Meu pé de açaí Olha que é melhor plantar Essa dor que sangra A gente estanca Pois o próprio mal também se cansa O punhal que fere E a gente arranca E a gente arranca Basta não perder a esperança Manter acesa Manter acesa a fé E não olhar pra trás O punhal que fere O punhal que fere A gente arranca Enquanto o vento A gente arranca A força de um céu A gente arranca A gente arranca A força de um clarão Que a vaga da maré vai trazer a paz Manter acesa a fé e não olhar pra trás Que a vaga da maré vai trazer a paz É resistir enquanto o vento mais empurra contra o cais É renascer se o velho sonho se desfaz Se o tom do acontecer, saber se levantar Deixar correr que novas águas vão rolar Quem dá a mão, quem faz o bem Quem tem amor pelo que faz Sabe impedir quando não tem E dividir se tem demais Pra ter a luz maior, a força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Pra ter a luz maior, a força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Pra ter a luz maior, a força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Pra ter a luz maior, a força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Pra ter a luz maior, a força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Clara, abre o pano do passado Tira a preta do cerrado Põe recongo no vongado Anda, anda, anda Canta o samba verdadeiro Faz o que mandou o mineiro O mineiro Oh mineira Samba que samba no vólico e bolho E morena do balaio molho E se embala no som dos tantãs Quebra no bala coxê do cavaco E rebola no bala cubaco E se embala no balangandão Mexe no meio Que o samba do lado E bem naquele bamboliado E de que eu também sou bambambam Ai, cai no samba cá Que o samba vai até de manhã Ai, cai no samba cá Que o samba vai até de manhã Sarava mineira guerreira Que é filha de o conhaçã Samba que samba no vólico e bolho E morena do balaio molho E se embala no som dos tantãs Quebra no bala coxê do cavaco E rebola no bala cubaco E se embala no balangandão Mexe no meio Que o samba do lado E bem naquele bambolilha Doide que eu também sou bambambam Ai, cai no samba cá Que o samba vai até de manhã Cai, cai no samba cá Que o samba vai até de manhã Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa que você mudou daqui Pra melhorar Mas pode entrar A casa é sua E não repare a casa humilde Que você trocou por um solar Pode sentar Fica à vontade Te deu saudade de um amor Que infelizmente já não há Pode falar Pode sofrer Pode chorar Porque agora você não me ganha Eu conheço essa mãe E não vou me curvar mais Pode tentar Pode me olhar Pode odiar E pode até sair Batendo a porta Que nem já é morta Do lado de cá Batei, batei, batei 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 Eu em rosa Se manda, segura essa banda de escrupulosa Eu em rosa O meu jogo é na retranca Área muito perigosa Você parece que nem lembra mais De tempos atrás A tua figura era vergonhosa Eu me dividi Querendo reconstituir A quem hoje me vira o rosto assim Mas eu nem me abalo Você vai cair do cavalo Quando precisar de mim Eu em rosa Eu em rosa Bem mansa Porque a contratança é mais audaciosa Eu em rosa Abelar pra ignorância É uma coisinha decorosa Acho que estou esforçando demais As cordas vocais Você não merece um dedo de prosa E pra resumir Faço questão de conferir Se se quebra ou não Um vaso ruim Saia no pinote Se não vai ser de camarote Que eu vou assistir Seu fim Eu sou a madeira Em samba de roda Já dei muito nó Em roda de samba Sou considerado De chinelo novo Brinquei carnaval Carnaval Sou é madeira Meu peito é do povo Do samba e da gente E dou meu recado De coração quente Não ligo a tristeza Não furo Eu sou gente Sou é madeira Trabalho é besteira O negócio é sambar E samba é ciência E com consciência Só ter paciência Que eu chego até lá Sou dona madeira Leia na fogueira Que já vai pegar Ser fogo que fica Ninguém mais apaga É apagar na prada Que eu vou te rogar Devagar Sou dona madeira Leia na fogueira Que já vai pegar Ser fogo que fica Ninguém mais apaga É apagar na prada Que eu vou te rogar Por onde andará Por onde andará Maria Rita Que andava gingando Com laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber Onde andará Que eu preciso saber Onde andará Da pele e a pele É para acalmar É para acalmar Meu coração Agora eu chego no samba Meu peito se agita Porque sente a falta De Maria Rita Com a brocha Com a brocha bonita Com a brocha bonita Corpo escultural Por isso eu preciso saber Qual o seu paradeiro Bem antes que chegue O mês de fevereiro Sem ela pra mim Que não vai ter carnaval Melhor é viver Cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão Melhor é viver Melhor é viver Cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão Tem gente de Fortaleza, Natal E Recife, São Paulo também O pessoal do Brasília Goiás, São Luís De Manaus e Belém Uma morena baiana Lá da Maralina Me disse João Eu passo toda semana Com o clube do samba Melhor é viver Melhor é viver Melhor é viver Cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão O Paulo César Pinheiro Compadre parceiro Me disse outro dia Que fez um samba Retado com Edil Pacheco De lá da Bahia Por mais que eu toque No rádio Ou que eu apareça Na televisão Tem sempre um cara sacana Que vem e me chama De Luiz Airão Melhor é viver Melhor é viver Cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão Vejo a nega jovelina Parece menina Sempre a derrotar Vive cantando Pagode Saracuti Ando pra lá E pra cá Chico Buarque De Holanda Depois que eu falei Que não quer trabalhar Já escreveu O estorvo Tá de disco novo E não quer mais parar Melhor é viver Melhor é viver Cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão Melhor é viver Melhor é viver Cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo No clube do samba Nessa gente bamba Eu me amarro de montão Serenou 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 E também brotaram lágrimas Nos olhos do nosso amor Qual uma flor Também secou Serenou 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 E também brotaram Lágrimas Nos olhos do nosso amor Serenou 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 Também secou Serenou 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 E também brotaram E também brotaram lágrimas Nos olhos do nosso amor Qual uma flor Também secou Serenou 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 O corpo a morte leva, a voz some na brisa, a dor sobe pras trevas, o nome a obra imortaliza. A morte, venja o espírito, a brisa traz a musica, que na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte. Vem a mim, ó musica, vem no ar, ouve de onde estás a minha suplicar, que eu bem sei talvez não seja a unidade. Vem a mim, ó musica, vem secar do povo as lágrimas, que todos já sofrem demais, me ajuda o mundo a viver em paz. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere, sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e um verso vem vindo e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar. Quando eu canto é para aliviar, meu pranto e o pranto de quem já, tanto sofrer. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia, acendo no coração do povo, a esperança de um mundo novo, e a luta para se viver em paz. Do poder da criação, sou continuação e quero agradecer, foi ouvida a minha suplicar, mensageiro sou da música. Quando eu canto é para aliviar, o meu canto é para aliviar, o meu canto é uma missão, tem força de oração, e eu cumpro o meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar, e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar, e canto pra viver. Quando eu canto, quando eu canto, quando eu canto, a morte me percorre, e eu solto um canto da garganta. Que a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta.